Toda vez me perco dentro do seu olhar Vou lá e navego profundo Porque eu sei que no fundo são poucos segundos Quando eu tô com você Onde eu consigo esquecer desse mundo Então Porque você não vem Pensa nisso no desafio Quando você não vem Eu me sinto num dia Tchau Olha os caras aqui no comentário Bob tá com tesão Mano do céu, velho Esse tipo de batalha aí É o dia que a gente abandona os vídeos Pra ficar assistindo batalha Vamos lá Meu pai amado Joga a mão pra cima aí, galera Uhul Vem comigo E aí Tão ouvindo de boa, rapaziada Tá suave Demorou, demorou Aí Aí Lembrar do passado Já tô ligado Mas cê sabe que o nível aqui não cai Voltar pro futuro e prestar atenção Cê tá lidando é com o Mcfly Eu não falo de boot Nem falo da nave Cê bateu a nave Por isso não ganha Não adianta Cê não me acompanha Desde as antigas de mim Tem que cê apanha É duas em uma ou é quatro, cachorro? Só duas É só duas Então já foi, cachorro É isso Bob, não tá dando pra ouvir aqui, mano Peraí, peraí Já foi a primeira, já? Já Foi, pai Demorou, demorou Então bora Eu nem ouvi isso Tua rima Mas pra mim Isso não vai fazer diferença Porque meu mano Quando eu chego Eu vou mostrando O sinal da presença Minha rima sempre é intensa A parada pra tu ficar tensa Me desculpa Não peço licença Tua rima aqui não é propensa Não ouviu Tá perdido Tá fazendo ser em campo Também tem ser A no ouvido Por isso vai salvejado Não adianta Camarada Não sei qual que é a sua Da palestra Ou da piada Da palestra da piada Olha o papo que tu falou E esse Flow 99 Você roubou de quem? Do teu avô Parece que tá rimando em slow motion Deve tá é de sacanagem Sinceramente Cê não tem a rima Não tem talento Não tem bagagem Não é o mágico de Oz Camarada Cê tá ligado que nessa corrida Eu sou o Oz Cê não tá entendendo nada Porque pra você Eu vou ser classico demais Por isso eu te arrebento Cê sabe que esse vai ser o Salda Estilo 99 no Super Nintendo Então cê me respeita Que eu sou o Ronaldo Ele diz que é o Wise Na moral não faz nada Só toma pinga Então já pode pedir o Zap Chama o Alves Que ele é o Coringa O Coringa do Gerson Tipo o Vapo no Campo Cê sabe moleque Que agora na tua ideia Eu sempre desbanco Cê é mais perdido Do que o Leite Piraque Quer passar o Zap Pra mim E te pergunto Pra quê Não tô interessado Mano De você Eu cansei Tanto faz Pra mim Seu número Eu nem sei Ainda bem que cê não sabe Você deve tá ficando maluco Que passar o Zap Pra tu O Zap que eu falo É no jogo do truco Olha só moleque Porque eu te ganho no jogo Só pra tu parar de ser bobo É que tua rima tá travada Na tua garganta Parece que tem um ovo Primeiro round Pesadíssimo Ladrão Mas é isso Vamos pra cima 1x0 Alves Terminou Começa Meu amigo Vai que vai Sorta Nós DJ Jafa Você responde Meu amigo Se cuidem Pode pá Então Sabe que agora Eu que chego E tomo Essa aqui É minha rinha Por isso Eu tomo trono Parece que você Não é o dono O Charles que dorme No aplicativo E você é que vem rimar Não tô com ovo na boca Camarada Se adianta Você que vai acabar É com nó na garganta O seu corpo eu mato E vou guardar no corão Só pra ver se você Para de ser um MC chorão Ah Que MC chorão Você é um mal falado Pois no rima Não representa o seu estado Pra representar São Paulo Você é desqualificado Ainda bem que tem um cante Senão a esperança Já tinha acabado Quer me chamar De desqualificado Sou MC Vem pela rima E não pelo resultado Pra você ver Quem é que tá atrasado Se você pensasse Início Estaria alguns anos Adiantado É claro Que o resultado É importante Vacilão É só olhar as copas Quem é pentacampeão Larga de ser mané Porque você não entende nada Eu te bato nessa rima Você só vem com decorada Vou acabar É com seus planos É pentacampeão Mas não ganha Faz uns anos Então não adianta Baixa a sua arrogância O importante Pra MC Não é ganhar É ter constância Ah não ganha Faz uns anos Que idiota Pode perder pra sempre Continua o patriota Infelizmente Você não entende A cultura do Brasil Onde a gente valoriza O futebol Não o fuzil Você ramela Boy Veste a camisão E bate panela Vai se fuder Truta Minha rima Te detesta Pensa diferente Não é assim Que se protesta Eu não tô falando Fechou Fechou Meu pai amado Tchau Tchau galera Que que é isso Para aí Para aí Para Cê é louco Tio Lança a votação Papai Lança Lança a votação Vai Votação Deu terceiro round Já fora E levou pro terceiro Emocionante Agora disputa Quem começa Agora hein Agora hein Quem tinha pedido O Karo Koroa Tá com problema Na internet Fala com convicção Mas é com o seu rap Que falta conexão Não entendeu Então eu ressalto Cê deve tá com lag O seu ping tá alto Eu não tô com lag Meu parceiro Faço um freestyle Que sempre é original E brasileiro Acho que pra ganhar De mim meu camarada Você tem que chamar Todos os mano Da tua quebrada De conhecimento Cê não tem um pingo Rap não é cultura brasileira É de gringo Quer representar o brasileiro Então cê não camba E cola comigo Em alguma roda De samba Né cultura brasileira Tá de sacanagem Então fala isso Pra racionais E também pro sabotage Ô seu moleque Se você não valoriza O Brasil Então não entende o rap Tá te faltando Mesmo instrução Eles não criaram Só deram continuação Igual eu continuo agora Já você não vai pra frente Por isso que sua história Não revigora Não importa se continuar A trajetória O que importa É que eles marcaram A história Diferente de você Que fica só falando Os caras marcaram A rima Que eles tão mandando Só pra esclarecer Esse é o revezamento E o bastão Não foi passado pra você Então fica no seu canto E de preferência quieto Porque se batalhar comigo O papo vai ser sempre reto Que bastão Você é anormal Olha Joga a bola pra mim Que é touch down Então finish him Nesse MC que não manja nada Alves te batendo aqui Em cima da levada Pago foi de moleque Não faz o touch down Tá te faltando o quarterback Já eu sou running back E vou correr pelo campo Até o final dele Porque esse é que é meu trampo O seu trampo não Porque você que é moleque Pra me ganhar Queria fumar uns quatro back Aí sim Ia ver que você não vê O brilho do sol Eu te mato Finaliza aqui no futebol Mano, tá muito disputado Vamos ver isso na votação Participem da votação, galera Ah, os caras Tem até o emote do Proerd, cara Proerd é o programa Proerd é a solução 64%, 651 votos Deu Alves MC Parabéns, Alves E parabéns, Jafari, mano Que que é isso, pai? Meu Deus Satisfação, Jafari Você é brabo, irmão É nóis, cachorro Satisfação, ó Esse papo reto Que que é isso, mano? Calcem na mouse É tudo que eu queria É um in, um yang Eu teme o sangue A paz mais capaz De ser fogo no bang Nós é bumerangue Vai e volta Eu sei que vai e volta Difícil saber Quando é que vamos voltar Porque nossa noite Sem arar pra acabar Toda vez me perco Dentro do seu olhar Vou lá E navego profundo Porque eu sei que no fundo 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 Obrigado.